Fala galera aqui é o Bucky e sem mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando aí a data para vocês De quando vai lançar a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba dublado É isso mesmo, para vocês entenderem toda essa história aí e entenderem melhor esse tema Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Já desde já, deixa seu likezão, se inscreva no canal do Bucky Você que ainda não é inscrito nessa tropa nerd que cresce aí a cada dia mais É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho Para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba Porque aqui sempre trazemos aí novidades sobre esse anime que é maravilhoso A meta de likes galera é de 100 likes e de 1000 visualização Conto com a ajuda aí galera de todos vocês E lembrando quando eu bater 30 mil inscritos aqui no canal Eu vou divulgar todos vocês aí que tem um canal assim como eu Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos Já pensou você aí ser divulgado aqui no canal? Basta você aí se inscrever, ativar o sininho e não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Porque eu vou estar avisando aqui quando eu vou fazer a divulgação E vocês aí tem que ficar atentos Beleza? Galera, antes de começarmos o vídeo eu vou mandar um salve para o pessoal que comentou no meu vídeo anterior Um salve aí para o Joel43, para o meu amigo AndersonSan.v2, para Doralice Andrade, para o DeltaZone, para o MiliSano, para o NTLReviews, para o WilliamGamesoft, para o Arturi785 e o último aí Samuel Correia Um salve e um abraço para todos vocês Beleza galera? Na descrição vou deixar aí o link direto do grupo do WhatsApp do Canal do Bunk E também o meu Instagram aí que é arroba canal do Bunk tudo junto Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, como todos nós sabemos aí Agora dia 5 de dezembro, esse domingo vai passar o primeiro episódio da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o Arco do Distrito do Entretenimento E muitas pessoas aí me perguntaram se vai lançar legendado ou dublado Galera, é óbvio aí que vai lançar aí primeiramente legendado em português direitinho para a gente Mas Bunk, quando que vai começar aí a ser dublado? Vai passar aí transmitido a ser dublado? Então galera, todos nós também sabemos aí quem é inscrito aqui no canal Eu avisei vocês que a segunda temporada aí com o Arco do Distrito do Entretenimento terá apenas 11 episódios Começando dia 5 de dezembro e terminando entre dia 13 de fevereiro a 20 de fevereiro Digamos aí que termina dia 20 de fevereiro Então no caso teremos aí dublado a partir do dia 27 de fevereiro Entre final de fevereiro e começo de março Aí vocês falam, Bunk, você tá doido aí? No caso vai acabar o Arco do Distrito do Entretenimento em fevereiro E vai começar entre fevereiro e março aí a dublagem? Vai passar dublado? O que acontece galera? Vai passar dublado o primeiro split core Que como sabemos essa segunda temporada ela foi dividida em dois split core Resumindo que a split core seria aí uma temporada dividida em duas partes No caso foi aí de Kimetsu no Yaiba A primeira parte foi o Arco aí do Trem Infinito Que já vimos aí esses 7 episódios maravilhosos A segunda parte seria aí o Arco do Distrito do Entretenimento Que seria o segundo split core Eles fazem isso aí pra ter mais tempo aí para fazer a animação Então no caso entre fevereiro e março Veremos dublado o primeiro split core Que é o Arco do Trem Infinito Seria esse que veremos aí primeiramente dublado O Arco do Distrito do Entretenimento Dublado pra gente galera Nas minhas contas tá entre abril e maio O mês de abril e maio Então assim, entre o mês de fevereiro e março No caso veremos dublado o Arco aí do Trem Infinito E o Arco aí do Distrito do Entretenimento Fica entre abril e o mês de maio Bunk, isso é certeza? Bom galera, como sabemos recentemente aí Os animes que estão em formato de split core Eles estão sendo dublado muito, muito rápido Porque o que acontece? Quando tá passando o segundo split core O primeiro já tá sendo dublado É o que está acontecendo aí com o Arco do Trem Infinito E como sabemos aí Já vimos o filme dublado do Trem Infinito Então assim, no caso eles poderiam usar sim A dublagem do Trem Infinito E só acrescentar a dublagem do primeiro episódio O que foi inédito Então assim, é confiável essa informação aí Que eu recebi Que o Arco aí do Distrito do Entretenimento Ele vai passar para a gente em abril ao mês de maio Em torno de abril ao mês de maio de 2022 Mas claro, se lançar antes aí Eu vou trazer oficialmente aqui para vocês Eu vou falar Galera, agora é oficial Aí o Arco do Distrito do Entretenimento Vai passar dublado aí no mês de abril Ou então aí no mês de maio Eu vou trazer aqui oficialmente para vocês Mas as informações que eu obtive até o momento Conversando até mesmo com outros youtubers A gente avaliando, a gente estudando Até mesmo se baseando em outros animes Até mesmo em Kimetsu no Yaiba A informação que tivemos aí Também a dedução que tivemos Fica em torno de abril e o mês de maio de 2022 O Arco aí do Distrito do Entretenimento De Kimetsu no Yaiba dublado Já pensou ver aí Uma hora de Kimetsu no Yaiba dublado aí Que seria o primeiro episódio Do Distrito do Entretenimento Seria perfeito galera E galera, essa semana eu vou voltar com aquele E galera, essa semana eu vou voltar com aquele quadro Batalhas Épicas de Kimetsu no Yaiba Então se eu fosse vocês Não perderia nem mais um vídeo aqui do canal Beleza? Então a informação de hoje foi essa A conversa de hoje foi essa Eu espero que todos vocês galera Tenham gostado Eu quero estar mais próximo de vocês Me desculpa se eu não respondi Os comentários de vocês Que é muita, muita pessoa respondendo aí Comentando todos os dias Me desculpe se eu não respondi vocês Eu quero estar mais presente aí Com vocês Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui galera Como todos vocês já sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau